Seguinte Ontem a gente fez um mês de namoro Um mês não, oito meses Um mês Oito meses Então o aniversário é dia 7 também Tu já ganhou a bolsa né Bolsa linda Mostra a bolsa depois Enfim, tu vai abrir o armário atrás de mim Que se chama Guarda roupa Eu não queria parecer assim no vídeo É a vida como ela é Eu também tô aqui ó, de pé descalço Olha ali, ela nem sabe o que Não deixou nem o acabadinho, já que abri Amor, é só uma lembrancinha Porque Pera aí Te amo tá Abra ali Procure É uma caixa? Tá escondido Me deu uma caixa de papelão Uma caixa de papelão pra mostrar o meu amor pra você Só não destrói meu roupeiro Amor, é do outro lado tá É a caixa Eu não quero filmar tua bunda É a caixa? É, pega a caixa É só o que tem dentro dela Não é tudo Vai cair amor Ah, mas não é tudo que tem dentro? Não Porque tem um negócio de centro histórico Pera aí Fecha o olho Tá Virou de costa Não, não É que eu não montei o kit ainda Não montou Pera aí Pera aí Amor Amor Vira Tem uma caixinha também Tá, isso aqui eu ia te dar também Mas eu ia botar dentro de alguma coisa É um bloquinho de nota Bonitinho Ai, gostei É personalizado Gostou? Gostei Eu pensei que o que eu ia dar além da bolsa pra ela Mostra a bolsa agora A bolsa eu acho que foi o O resto é só papel Depois tu bota a caixa escondida no lugar Ali que ficarão seus presentes Agora já sabe Essa bolsa ali É maravilhosa De nada Enfim Eu só queria mostrar Vamos comer Vamos comer, amor A gente comeu um X Eu quero comer o chocolate Ela quer comer o docinho Pera aí que eu não apareci aqui Eu tô morrendo, gente Eles comeu um X gigantesco Muito bom E daí? Eu quase peguei pra mim Ele é muito fofo, gente Vocês não tem noção Qual o nome que vocês acham que tem que dar pra ele? Olha a foca, mano Olha que coisa fofa O rabo dele Eu falei que eu usasse aqui, ó Eu ia pegar na dúvida assim Cada vez que ela me irritasse Fazer isso aqui, ó Muito fofinho Mas sim, eu dormiria agarrado nele assim, ó É muito fofinho, gente Eu não sei Deixem o nome pra ele aí, ó Deixem o nome pra Foquinha Pra Foquinha Foca na Foca É, piada boa Enfim Esse vídeo foi rápido Só pra mostrar o presente que eu dei pro mozão Sim, eu poderia ter embrulhado e tudo mais Só que eu fiquei pensando também Como é que eu ia levar, amor Tipo, na tua cara Eu cheio de coisa Eu falei Ah, vou entregar hoje, meu irmão Esse coisa é fofo Ela vai dormir Não se bem que ela vai dormir agarrada em mim não nele Ti-hao Dá tchau Dá tchau Tchau Não, é, eu tô falando com a Foca Ah, a Foca Vamos com a Foca A Foca Pera aí, amor Deu Tchau Como é que tem que deixar Falar no final dos vídeos Curte o vídeo Dá o like Se inscreva Se inscreva no canal Obrigado, mozão Te amo Obrigado Pera aí E agora é isso Gente, é isso aí Então deixa o like Valeu, falows E não esqueçam de deixar o nome Pra a Foca É isso aí Valeu, falows E fui Altyazı M.K. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto